E aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Eu sou o Isaac, trazendo mais um vídeo aqui no canal de Diablo 3 online, galera. E hoje nós vamos dar continuidade à saga de Até Zerar e dar início ao Ato 3, beleza? Mas antes eu vou dar procedimento à cutscene, beleza? Para vocês entenderem resumida a história de início do Ato 3, beleza pessoal? Então se já gostou do conteúdo e ainda não foi inscrito, se inscreva aí no canal, beleza pessoal? E ative o sininho de notificação para estar recebendo todos os meus vídeos. Então é isso, bora lá! Eu vou dar início para vocês poderem acompanhar, né? Pessoal, se puderem deixar um gostei aí nos comentários, isso ajuda demais no crescimento do canal. Nada disso faz sentido para mim. O que ainda me escapa, tio? O que eu deveria ver? O que ainda me escapa, gente? O que ainda me escapa, gente? que tinha enganado todos nós. Um a um, nossos irmãos caíram na armadilha. Mas eu não. Eu a desafio. Sei que a Pedra Negra é a chave. E ela será minha. Logo, meus exércitos virão pela montanha destroçada, devastando este mundo e toda esperança de resistência. Meus servos encontrarão a Pedra onde quero que você esconda. Então, finalmente... Asmordano reinará... como o Mauro Supremo. Léa, está tudo bem. Fale comigo, filha. Ariat. A invasão dos demônios virá de Ariat. Muito bacana essa cutscene. Inicial aqui do Ato 3. Realmente, para mim, é uma das melhores. Todas são excelentes, mas essa do Ato 3 eu... tenho um certo carinho por ela. Eu vou pedir, galera. Os soldados estão dispersos. Os soldados estão dispersos e fogem diante das legiões de Asmodan que irrompem a cratera de Ariat. Se o forte cair, Asmodan conquistará a Pedra Negra das Almas e então não haverá mais esperança para o mundo. O forte resistirá. Eu liderarei os defensores. Acenda as fogueiras de sinalização. Vou pedir em galera. ...para que os soldados saibam que não fomos derrotados. A salvação chegou. A pedra negra das almas está ficando quente, lutando contra mim. Eu ouço vozes vindo de dentro dela. Os demônios aprisionados querem fugir. Só você é capaz de detê-los, minha filha. É um fardo pesado. Mas o destino do mundo está nas suas mãos. Como eu falei no vídeo passado, eu não vou cortar falas de NPC. Até para que todos possam acompanhar. Vocês ouviram as ordens do anjo? Que o nosso grito ecoe. O forte da vigília jamais cairá. Eu sou Asmodan. O senhor do inferno ardente. Vimos a fogueira de sinalização. Temos que acender o resto, mas elas estão cercadas de demônios. Volte para o forte. Não. Tenho que defender as muralhas. Deve ser muito. Cuidado. Que coisa monstruosa. Ele era só um menino. Como eu falei no vídeo passado, no vídeo anterior. É... Referente sobre a colocação verbal dos NPCs. As frases. A imposição de palavras. Enfim, é tudo muito... É tudo muito... É tão nobre. É tudo muito... Tão respeitoso. Que não tem como não achar bonito. Realmente nisso, a Blizzard é... Foi bastante detalhista. Tá, meu. Eu tenho que acender as fogueiras de sinalização. Acredito que aqui em cima tenha uma. Ou não. Beleza, não tem. Não vou fazer isso. Deixa eu... Não preciso ficar derrotando todos os inimigos. Pois isso também vai me tomar muito tempo. E eu não pretendo cortar conversas de NPCs. Para que vocês possam entender e acompanhar de uma forma simples. Claro, é objetiva. Tudo bem. De uma forma divertida. Eu não vou cortar nada. No vídeo anterior, eu expliquei o motivo. A intenção era fazer um speedrun. Mas aí acabou que... É... Deu tudo errado. Porque... Pô, uma coisa vinha andando ali. E tal. Falta de nível. E aí... Eu decidi... Mudar o rumo da... Da história. Da jogatina. Então é isso daí. Até porque eu não tenho nível suficiente para poder sair correndo. Ficar pulando de galho em galho. Rapidinho. Para poder apresentar realmente um pacote de speedrun. Um pacote de speedrun. Certo? Até porque... Tem uma conquista dentro do próprio Diablo 3. Em zerar todos os atos em menos de 50 minutos. E para fazer isso, a pessoa tem que estar com seus atributos de habilidade e experiência bem distribuídos. Então agora eu vou mostrar para vocês o que que rola. Olha, eu estou no nível 29. Então... Sem condições. Vocês podem ver ali na aba inferior da esquerda. Lutem por todas as suas forças. O nível do personagem. É uma honra lutar ao seu lado. A honra é toda minha, soldado. A honra é toda minha, soldado. Grupo de elite eu vou ficar. Até porque eles me dão bastante experiência. XP. Aquela barrinha amarelinha logo abaixo do meu HP. Que a vitalidade, como vocês podem ver. Ela está aumentando a cada inimigo que eu estou derrotando. Então o que acontece? Como é um grupo de elite. Os elites dão muito mais experiência do que os simples NPC. Certo? Então... Como eu acabei de dizer. É por isso que eu vou ficar. E eu vou procurar derrotar. O máximo de grupos de elite. Que eu puder. Eu acabo de escutar um globe. Aqui. Não tem espírito suficiente. É o ladrãozinho de tesouros. Acho que até tem um filme disponível com o nome de globe. Nunca assisti. Tenho curiosidade. Tenho curiosidade. Essa habilidade... Esse campeão é muito poderoso. Essa corredinha que o monge tem. Tem não. Tem entre aspas. Tem que liberar ela. É muito boa. Ela ajuda demais. E realmente com um nível de personagem suficiente para poder sair e entrar no bolo e atropelar todo mundo. Com essa habilidade. Ela facilita demais no speed bomb. Que foi acesa. Deixa eu descer aqui. 4. 4. 4 barra 5. 4 de 5. Já. Não há esperança. Foi acesa. Que cria infernal é essa? Qual? Que cria infernal é essa? Ou eu resolvi voltar? Ainda bem que você chegou. Beleza. Espírito insuficiente. No vídeo anterior, Leia contou uma história dos esgotos sobre uma criatura que vomitava demônios. Eu até fiz um comentário de que realmente aquilo era verdade. É se tratava desse ser. Dessa criatura agora derrotada. Então é você, o verme, que tem me dado tanto trabalho. Contorça-se o quanto quiser. A pedra negra das almas será minha. Que diabos foi isso? Uma ilusão. Nada mais. Nós vimos as fogueiras que você acendeu. Já não estamos sob o domínio do medo. As catapultas podem romper a formação dos exércitos de Asmodan. Mas não podemos elevá-las com tantos demônios em volta. Ajudarei seus homens e elevarei as catapultas. Os demônios conhecerão o medo. Agora preciso erguer três catapultas. Graças aos céus você chegou. Enquanto os reforços não chegarem, estamos com só quatro homens. O problema é que o elevador empegou. E com todo esse muco, é impossível saber onde está o defeito. E essa agora. Mas, Bruto, subindo, capitão. O que fazemos? Lutem até o último suspiro, homens. Soldado, se você não sabe onde enfiar a sua espada, é porque não prestou atenção. O elevador voltou a funcionar. Aguentem firme, rapazes. Os reforços estão chegando. Demônios. Eu acho muito top a narração dos NPCs. A colocação, mano. Eu acho muito massa, velho. Caramba. Foi uma honra lutar ao seu lado. Porra, a honra foi minha, capitão Daly. A honra foi toda minha, tio. Eu só ajudo, teríamos sucumbido. Porra, valeu aí, valeu. A honra lutar ao seu lado. Realmente, muito top. Opa. Habilidade. Ah, amantei o nível ali. Beleza, nível 30. Certo, daqui a pouquinho. Eu vou dar uma olhada nisso. Até porque realmente, realmente, eu preciso ver isso. Deixa eu andar por aqui, meu. Catapulta erguida. E aí, grandão? Não tenho espírito suficiente. Prepare-se para uma luta louca. Ixi, Elite. Vai atrasar um pouquinho o meu caminho. Mas vai me dar uma grande quantidade de XP, de experiência. Tem que falar nisso. Eu não encomentei sobre gemas, sobre, enfim. Se eu achar uma geminha aqui de um rubim, uma pedrinha vermelha, eu posso posicioná-la no meu elmo. E aí, ela vai fazer com que eu receba alguma porcentagem a mais de experiência. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui para poder mostrar para vocês. Essa daqui, vermelhinha aqui. Nossa. É realmente uma bela gema. Olha lá. No elmo, ela me dá 41% a mais de bônus de experiência. Está vendo? Outro, ela me dá apenas... Ela me dá apenas, não. Ela me dá 280 de força. Beleza, galera? Realmente, muito bom. Deixa eu deixá-la quietinha ali. Ah, minhas habilidades. Já ia passando reto. Deixa eu ver se eu dropei alguma coisa boa. Opa, olha isso. Um peitoral lendário. Show. O poder lendário da arma, vocês podem ver ali, escrito em laranja, ganha espinhos equivalente a 288 da sua vitalidade. Realmente, um belo peitoral. Tem dois engates. É, meu. As coisas estão mudando. Olha isso. Epa. Opa. Beleza. Vamos ver o meu... Vamos ver o seguidor. O que não serve mais para você, para mim, serve para o nosso querido seguidor. É, mano. Eu acho que eu vou trocar de habilidade aqui. Ah, lá, ó. Ignio. Deixa eu ver se tem aqui. Tá, eu vou ficar com essa. Eu vou dar uma olhada agora no que realmente eu estou usando. Ah, tá. Não tenho poder. Lendário especial para poder aumentar um certo tipo de dano. Então, realmente, eu vou procurar qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer tipo de dano específico para poder eu estar coloado. Olha lá. 7% de habilidade sagrada. Ok. Ok. Deixa quietinho aí. Ok. 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 Bom, então, o que que rola? Habilidade sagrada. Certo? Deixa eu ver aqui. Se acaso eu não tiver nenhuma com habilidade sagrada, eu vou ficar com essa daqui, porque aumenta o número de acertos no segundo ataque, e isso é muito bom, porque é justamente isso que eu preciso agora. colocar esse mantra aqui. O bônus de dano é aumentado por um curto período de tempo. Os inimigos próximos recebem dano aumentado. Então, o que acontece? Condiz com essa habilidade. Beleza? Então, beleza, então, desculpe pela demora, mas realmente eu precisava fazer isso, tá? Eu precisava mesmo. E agora eu posso mostrar para vocês o real real funcional distribuído com sabedoria ali ali nas habilidades como vocês puderam ver. Olha o dano, como é que aumenta, tá vendo? Então, é tudo uma conjunção. Distribui com sabedoria e é bem recompensado. Olha, olha, olha o dano que eu estou causando, é notório, simplesmente é notório isso. Pô, mano, fica parado. Na verdade, eu posso até estar trocando a habilidade sagrada para as outras habilidades, né? Colocando isso. Mas eu ia levar bastante tempo, alguns minutos a mais, então o vídeo já vai ser longo. Eu vou ficar satisfeito com o que eu estou aqui agora. Ah, sim. Calminha, capitão. Calminha. Zach Gamers chegou. Até parece. Vamos todos morrer. Não. Não irão. Ah, tá. Lembrei onde eu tenho que ir. É tudo num lugarzinho só. Foi você que acendeu as fogueiras, não foi? Ajude-me a libertar os recrutas para podermos erguer a catapulta. Ignorante. Ótimo. Vamos proteger os recrutas enquanto eles levantam a catapulta. Continuar. Tudo num lugar. É tudo num lugar. Tipo de pods. Isso. É tudo num lugar perto. Vamos lá. Vamos lá. Verão. Vamos lá. Tadinho dos recrutas Estão ali na maior boa vontade Conseguimos! A catapulta está elevada! Eles vão se arrepender de ter mostrado as caras feias no forte da vigília Com as fogueiras acesas e as catapultas atirando Talvez o forte da vigília resista Você nos trouxe esperança Obrigado Nossos batedores disseram que mais demônios cargueiros chegarão a qualquer momento Temos que proteger os soldados Quanto menos homens perdermos Mais rápido ergueremos a plataforma Sim senhor Música 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 Conseguimos! Isso vai mandá-los de volta para os buracos de onde saíram. Graças a você... Graças a você, finalmente poderemos usar as catapultas para atingir... O que você me pede é impossível. Você está lutando sozinho? Claro que estou sozinho. Todo mundo fez o favor de morrer, mas macacos me mordam se eu deixar o meu posto. Faça alguma coisa de útil e vá girar a manivela. Isso aí! Fingam que não me viram. Enquanto isso, eu fico tentando levantar essa porcaria de catapulta sozinho. É ignorante, não é? Não pede nem por favor. Não pede nem por favor. Não pede nem por favor. Isso aí! Fingam que não me viram. Enquanto isso, eu fico tentando levantar essa porcaria de catapulta sozinho. Pronto, eu prometi ao Capitão Riley que ficaria mais calmo. Por favor, não fale com ele que eu gritei um pouquinho com você. Eu vou voltar para a cidade. Enquanto você brincava com suas medíocres catapultas, meus demônios invadiram as profundezas de seu forte. Quando eles tiverem recuperado a Pedra Negra das Almas, seu mundo inteiro irá queimar. Os demônios de Asmodan abriram uma brecha imensa na nossa muralha e agora estão invadindo os porões. Se a brecha não for fechada, o forte será tomado. Quando eu voltar, não haverá mais brecha. Eu trovo notícias do reino... Deixa eu reciclar alguns itens. Pera aí, meu. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso com a Sibila. Não. Tá, eu vou levar ela. Os demônios estão no forte. Estão vindo das profundezas. Mais armas! Mais armas! Mas antes de eu ir, eu vou passar aqui no joalheiro. Vou ver se eu consigo colocar uma pedrinha no elmo. É, mas eu não consigo colocar na arma. Tá, vambora. Escolha a minha habilidade. Claro, Sibila. Pera aí. Olha. Ainda bem que ela falou isso. Usarei bem. É... Aumentar a velocidade de ataque com uma arma de duas mãos é ótimo. Eita. Eita. Realmente. Aumentou a habilidade de ataque de uma certa forma. Olha. Eita. Não tenho espírito suficiente. Beleza. O poderoso e químico compor. Olhe lá. Ali adiante. Nunca imaginei uma criatura densa. Estou quase aumentando o nível. Vambora. Caramba. Olha quanto inimigo, meu. Mais um hit. É, realmente está com dano. Espírito insuficiente. Eu sou o punho dos deuses. Pô, espero estar pelo caminho certo, né? Estou me guiando ali, tentando me guiar pelo minimapa. E eu espero estar indo no caminho certo. Aqui tem uma quest, mas não vou fazer. Não vou. Ah, legal. Caminho certo. Vamos lá. Os demônios são traiçoeiros. Eles não vão parar por nada até tomarem esta fortaleza. E o resto do mundo. Uma quest não interferia na história do jogo de forma alguma. Eu vejo suas fraquezas. Não há necessidade de eu apresentar. Eu tive a sorte de aprender muito sobre a complicada história dos bárbaros. Ainda assim, a origem desses imensos e poderosos guerreiros é tudo impossível. Na melhor das hipóteses. Rezam as lendas que eles são filhos de Bulcatos. Um ancião que incorporava os ideais de força, bravura e coragem dos bárbaros. Eu sou o punho dos deuses. Caramba. Eu venci. Eu venci. Preciso de espírito. Acan reuniu os fiéis mais devotados, motivados e belicosos. Ele os ensinou a canalizar o poder da luz. Da mesma forma que os paladinos novatos estavam aprendendo. Mas esses recrutas, os cruzados, receberam o conhecimento dos poderes primários de Zaccaron. De uma maneira que nenhum paladino recebeu. Elite. Mais Elite. Ok. Vocês fraquejam. Tem um bichinho mordendo. Você chegou tarde demais. Meu servo já penetrou suas defesas e a fome dele não tem limites. Ele devorará o seu cadáver e o dos seus amigos. Ele devorará o seu cadáver e o seu cadáver. Fez um grupo de Elite aqui. Espírito insuficiente. Sejam engolidos pela maranha infinda. Pô, me enfiei aqui pra nada, meu. Caramba. Herói é meu. Pô, tomara que seja pra cá Realmente eu espero isso Opa, mais um grupo Ah, eu vou lutar Nossa, mano, morreu com um hit meu? É, meu Sibila, ela faz uma grande diferença no personagem Olha Quem tá fazendo isso é Sibila Deixa eu ver se eu tenho algum item aqui melhor Olha Realmente as coisas estão mudando Ah, eu vou ficar aqui com Beleza É sempre bom colocar itens equilibrados Pro personagem se manter vivo Você matou o mestre venial Eu vou me deletar Arrancando a carne dos seus rostos Ok Grom E não deu pro cheiro não, pessoal Foi derrotado Deixa eu voltar Uma vitória vazia Por uma ferramenta inútil Você só atrasou o inevitável Suas muralhas não ficaram mais fortes E nosso ataque continua incessante A pedra será minha Ouvimos barulhos horríveis vindos do arsenal E Tirael foi investigar Ele pediu que mandássemos vocês atrás dele Quando voltassem Ouvimos barulhos horríveis Sim Vambora Estou perdendo o controle Ainda não posso usar essa habilidade A pedra negra parece ter se estabilizado A fúria dos demônios precisa ser dominada Sim Mas por quanto tempo O tempo urge Temos que levar a batalha a Asmodan agora Vou me juntar à batalha E abrir caminho até a cratera de Ariad Onde Asmodan aguarda Você sente o forte tremendo? São as armas de ser Nós não o desapontaremos, Serafim Com o forte da vigília seguro Agora eu rumo ao campo de batalha De onde as máquinas de guerra de Asmodan Fazem chover morte sobre os defensores Ah tá Já sei onde isso Onde isso vai dar Olhem Graças aos deuses você está aqui Você precisa destruir as malistas Elas estão nos massacrando Não vamos aguentar muito tempo Não vamos aguentar muito tempo A ponta está Vamos passar rápido O que é isso? Preciso de espírito Essa habilidade que eu coloquei na passiva Realmente ela dá uma grande diferença Deu É fez uma grande diferença Sim Não 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 Eu acho que o que eu procuro também. Ficou bem pra trás. Não. A habilidade ainda não recarregou. Caramba, onde é isso, meu? Tá, vou pegar lá em cima. Vou pegar à esquerda. E realmente, realmente, eu espero que seja lá. Bom, peguei aqui à esquerda. Também não é aqui. Caramba, onde fica isso, meu? Aqui? Será que é essa? É. Eu não preciso das minhas armas de cerco para destruí-lo. Você está cercado pelo exército do inferno. Meus demônios irão esmagá-lo. Eu o rechacei nas muralhas do forte. Esmaguei seu exército no campo de batalha. Eu não tenho medo de você. Eu não posso mais ficar parado assistindo enquanto você parte para enfrentar Asmodan. Já faz muito tempo desde que senti a emoção da batalha. A destruição de minhas armas de cerco não importa. A cada minuto, a cloaca do inferno vomita mais e mais tropas para engrossar o meu exército. Logo, eles irão obliterar sua fortaleza patética. Bravas palavras, Asmodan. Mas palavras são tudo o que lhe resta. Em frente, camarada. Agora nós rechaçaremos o exército de Asmodan de volta à cratera maldita. Hoje, finalmente, lutaremos lado a lado. Bila chamou a Tirael de Seraphim. Ai, ai. Ainda não está pronta. Isso foi inspirador. Bom, bom, bom. Deixa eu passar aqui. Eu não vou cortar o diálogo. Como eu falei, 300 milhões de vezes já. É, mas... Também, se eu puder sair correndo e tal, ignorar os moobs, eu irei fazer. Melhor pensar de novo. Eu não vou cortar o deálogo. Se eu for entertainment sobre os meus drink foram使ados. Aqui está aqui. Eu fizoco-e, mas... Eu vou cortar o deálogo. Sinta a ira de Itar Eldruin vai destruir o selo demoníaco que protege o portão Pode vir Nossa ele não pegou É mas eu tô com uma resistência legal E um dano legal Então não vai dar pra ir de boa E derrotado Realmente muito bom Trago notícias urgentes Leia teve mais uma visão Ela viu turbos, demoníacas, retorcidas E enormes corações batendo dentro delas Eu sei o que são Corações do pecado As Modan devem tê-los trazido das profundezas do inferno Para fortalecer suas legiões Sem dúvida A corrupção flui desses corações Eu irei esmagá-los Você matou um dos meus joguetes Agora Minha atenção é toda sua Uma demoneza Ela vai morrer como todos os outros Só você pode derrotar essa monstruosidade Demoneza Não tem espírito o suficiente Bimonida Eu venci Que parada agora pensando Significaria a palavra demoneza Cheguei a uma conclusão Demoneza Deve significar A mistura de demônio com realeza Bem isso Eu entendi Eu pude entender Devei Sua raça infeliz É o maior pecado da criação Mas seu tempo acabou Apenas a morte os espera em meu reino Um Agora Devei Apenas a morte A luta acabou Ah é, sem querer cortei o diálogo Foi mal Não foi intencional Espertei o botão errado Espertei o botão de habilidade Na hora que a Sibéria começou a falar A demoneza O grupo de elite aqui Sua presença me agrada Cada passo que você dá Lhe traz mais perto do meu abraço Essa demoneza é muito estranha Ai ai Ignora todo mundo Deixa eu passar voado Aí Você tem sofrido tanto Você deve estar morrendo de vontade de me ver E aí E aí E aí E aí Eu me banqueteio com a agonia delas, e com a eterna angústia. Você é tão apoio, acho que devo me apresentar. Eu sou Zidara, Senhora da Lushu, consorte de Asmodan. Espírito insuficiente. Hum, que revigorante. Brinque com minhas filhas. Eu não quero cansar você. Eu sinto o coração do pecado sangrando. Ah, você vai pagar por isso. Tão perto agora. Tão perto. Galera que ainda estiver aí assistindo o vídeo, se puder deixar um gostei nos comentários. Gostei ou algo positivo, não é mesmo? Se quiser compartilhar, eu agradeço demais. Até peço que por favor compartilhe os vídeos do canal. O canal é muito novo, então realmente eu dependo dessa ajuda de vocês. E também espero que o vídeo esteja realmente, realmente agradando. Porque esse é o real motivo e razão de eu estar aqui. correto? Beleza. A luta acabou. Você conhece a dor, me falei. Acha que conhece a angústia? Logo, minha compadrina irá mostrar a você o verdadeiro significado dessas palavras. Espero que vocês não metam os pés pelas mãos. Por que ela tem que ser tão idioma? Uma hora. Uma hora, galera. Uma hora. Eu vou tentar derrotar a Cidária. Ao derrotá-la, eu vou pedir dois minutos de intervalo. Ok? A finalidade desse vídeo aqui é finalizar esse ato 3, tá? Para a próxima transmissão ou vídeo, o Diablo 3, será para completar o ato 4, certo? O Diablo 3, será para completar o ato 4, certo? Você tem gostos interessantes. Minha mente é minha novamente! Ah, então você conheceu minhas filhas. Mas está gostando da companhia? Cidária, eu não vou nem te responder, meu. Para pagar minha liberdade, eu só tenho minha carne e meu sangue. Vem, a senhora da luxúria, espreita mais abaixo. Cidária, a senhora da luxúria, os atraiu com suas promessas. Eu nunca esquecerei o que ela me fez fazer. Cara, eu vejo tantos grupos de elite. Eu falei que eu ia procurar derrotar todos, mas eu já ignorei alguns. Não adianta eu falar que não, porque é visível. É muitos. São muitos. Ah, eu fui guiado pela emoção, galera. Olha isso. Pô, valeu. Chegamos ao coração dos malditos. Por que você tenta me ferir? Destruir esse coração aqui logo? Perfeito. Galera, eu vou pedir um intervalinho de dois minutinhos, ok? Rapidão. Por favor, não saiam daí. Porque tem muito mais coisas aqui e muito mais coisas melhores que vão acontecer, que vai rolar aqui no Mato 3, certo? Então, não saiam daí. Volto já em dois minutinhos, certo? Estou? Estou tirado? Estou tirado? Tchau, tchau. 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 Beleza. Voltei. Agradeço a paciência de todos. Agradeço quem esperou. E bora lá. Melhor pensar de novo. Eu sou. Só você pode derrotar essa monstruosidade. Tranquilo, Cibela. Você nunca deixa de me impressionar. Minha carga é muito pesada. Oh não. Deixa eu ver aqui algo que eu devo jogar fora. Para poder estar coletando itens melhores. Opa. Uma arma lendária. De uma mão. Então. Tá, meu. Deixa eu ver isso. Depois eu vejo isso. Ou não. Não, galera. Eu vou ficar com essa arma daqui. Porque ela está me dando muito mais dano. E ainda me dá armadura. Só de usar a minha. Então eu vou continuar com ela. Opa, anéis. Realmente muito bom, galera. Muito bom. Tá, vamos lá para o seguidor. Deixa isso aqui mesmo. Uma bota melhor. Muito melhor. Tá, vamos lá. É, Cibela um presente. Eu realmente preciso dessas paradinhas para equipar o personagem. Pois assim eu consigo progredir na jogatina. Sem ter tanta dificuldade na peleja. Beleza? Beleza? Beleza, pessoal. Vamos lá. 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 para a cidade deixa eu ver aqui no ferreiro reciclar algumas coisas reparar é importante beleza que vitória incrível eu sabia que Asmodan não seria páreo para alguém como você onde estão Adria, Lea e Tirael eles estão todos no arsenal comemorando vai festejar com eles Avia quando você decidiu nos trair há 20 anos um grande e terrível poder me trouxe a Tristran mas Aidan o filho mais velho de Leoric derrotou esse poder e tentou contê-lo em seu próprio corpo o errante sombrio eu vi Diablo dentro dele e eu me ofereci para servir agora finalmente o plano grandioso se realizou isso tudo aconteceu no Diablo 1 galera Pobre Leia Pobre Leia eu estou vivo eu estou vivo e agora sou maior do que jamais fui os sete males são um dentro de mim eu sou o mal supremo muito bem minha fiel Adria agora vá até que eu a chame novamente finalmente meu objetivo está próximo aquilo que sempre me escapou a destruição completa do paraíso celestial fantástico simplesmente fantástico e como eu falei há minutos atrás pessoal sobre a colocação verbal das palavras dos personagens das frases é é um é um complemento muito nobre é muito forte vamos lá e para mim essa cutscene é a melhor mesmo no coração do paraíso os anjos ainda podem sentir medo meu velho inimigo você não se esconderá de mim não importa a forma que escolher revele seu verdadeiro eu a nossa guerra termina hoje simplesmente fantástico o pessoal tem muitos comentários mas essa cutscene é sensacional envolve envolve uma batalha de dois seres celestiais contemplem seu paraíso pela última vez impérios pois logo nada restará dele além da menina risada não é não 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 é não E é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, galera. Beleza? E não se esqueçam de apoiar aí o canal. Beleza, pessoal? Com seu gostei nos comentários. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho aí de notificação para estar recebendo todos os meus vídeos. Beleza, galera? Então, com certeza, com certeza, até a próxima, pessoal. Forte abraço. Valeu. E tchau, tchau.